Arma de entrada, G3 ou G3C? Confere aí a opinião. Olá pessoal, Felipe Calabro, Juntem Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje no 24HS, clube de tiro. Então, estamos em lugar seguro para manuseio. É um clube de tiro. As armas estão frias. Aqui, sem munição. Carregadores vazios na mesa. Aqui, sem munição. Arma aberta com fria. Sem munição, sem nada. Vamos lá. Quais as diferenças entre a G3C e a G3? Cara, basicamente, uma é compacta e a outra é full. Eu não vou chamar ela de full. Por quê? Porque a G3C, a gente já testou, na minha mão falta um pouco de tala da empunhadura. Quando a gente vai disparar, ela fica meio boba na minha mão aqui, no movimento. Porque precisaria de um backstrap aqui para eu conseguir empunhar ela um pouco melhor. Mas, se eu, Felipe, isso é uma opinião particular e pessoal, fosse escolher uma arma de entrada hoje. É a minha primeira arma. A primeira arma que eu vou comprar. Eu não iria de G3C. Eu iria de G3. Por quê? Porque, apesar dela ser uma arma, vamos colocar aí, bem entre aspas, de entrada. Ela é uma arma que, para o tamanho dela, para a minha mão, encaixa muito bem. Apesar de faltar um pouquinho de tala de empunhadura aqui, de precisar ser um pouquinho mais espesso para caber na minha mão de urso aqui. E eu conseguir empunhar ela um pouco melhor. Ela tem grandes qualidades. E aí, se eu fosse escolher, pensando que entre a G3C e a TS9, nós temos a G3, que está na faixa de R$1.000 a menos que a TS9. E R$1.000 a mais que a G2C. Ela está nesse caminho. Uma custa R$5,00, 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 R$6,00, R$5,00, R$6,00, R$5,00, R$5,00, R$6,00, R$5,00, R$6,00, R$5,00. Hoje é dia 25 de novembro de 2021. Então, hoje elas custam R$4,00, R$5,00, R$5,00 e R$6,00, R$6,00, R$5,00. Então, é a escadinha para quem não quer ir para uma TS9. Particularmente, se eu fosse escolher entre a G3 e a TS9, em termos de equipamento, eu acho que a TS9 é mais equipamento que a G3. Mas, se fosse para escolher uma arma para portar, eu iria de G3. Por quê? Porque a TS9 é muito grande e, para mim, é muito desconfortável para portar. Eu botei a minha TS uma vez, para ir para o clube. Não dá. Ela é muito desconfortável, fica pegando na bola direita, não rola. Para mim, infelizmente, não rolou. Por mais que eu use um country bacana, ela fica me apertando, fica me incomodando, para dirigir é ruim. Não consigo velá-la da forma adequada. Diferente da G3, que por ter esse acabamento mais arredondado, ela printa muito menos na roupa e você consegue velar com muito mais facilidade. Se eu fosse escolher, eu, Felipe, uma arma de entrada hoje, nunca tirei na vida, vou escolher uma arma para atirar. A G3 seria a minha primeira opção de compra. Ou, se eu tivesse com a mão um pouquinho menor, até a G3C. Todo mundo sabe que eu não gosto. A pistola compacta, eu já expliquei mil vezes porquê, então eu iria de G3. Disparos com ela. O gatilho, ponto forte dela. O gatilho dela é exatamente como o gatilho da G3C. É super confortável. É um gatilho muito confortável. O reset dele também é um reset bom. Não é um reset muito curto. Então, para quem vai portar ou para quem vai usar para segurança, é uma pistola muito bacana. Vem pronta para red dot, para quem gosta de usar. Desmontagem e limpeza, muito simples. Sistema de mira aqui. Monodote, que é só o dotzinho. Cadê, cadê? Aqui, só o dotzinho na ponta aqui. Não tem o dot aqui. Eu acabei me acostumando com esse sistema aqui. Para você enquadrar a mira com ela. Acaba sendo um pouco mais fácil, porque você só se preocupa em focar na massa. E é o correto. Quando você vai fazer mira, você foca na massa. Então, você pega, impunha e foca. Quando você vai focar, é mais fácil achar o ponto de mira com ela assim. Um detalhe interessante. O carregador dela, da G3, cabe na G3C. Então, para quem quiser colocar um bumper e aumentar o tamanho, que aí para a minha mão caberia, é uma boa opção. O carregador de uma cara e na outra. Vou dar uma mostradinha aqui na mesa, os pontos dela. E aí a gente sobe para dar fogo nela. Tiros. G3C. Repara como ela pula na minha mão. E agora é a G3C. A diferença é da G3C. Muito mais assertivo do alvo, do que ela pula muito menos na minha mão. Para a minha mão, G3. A G3C é uma arminha legal? É, mas para a minha mão, não serve. Então, vamos lá. Sobre a mesa, a G3 e a G3C. Como dá para ver, os controles delas são basicamente os mesmos. O gatilho é basicamente o mesmo. O que muda nela? Cara, o tamanho. Então, quando você... Deixa eu tirar o carregador aqui. Deixa eu tirar o carregador aqui. Quando a gente compara as duas aqui. Carregadorzinho, a diferença de tamanho aqui. Do carregador, capacidade. Como eu já falei, o da G3 serve na G3C. O contrário não é verdadeiro, porque ele não entra até o plug. Então, não dá para usar o contrário. E nem teria por que também. Tamanhos. Quando a gente compara o tamanho, uma sobre a outra aqui. Ela tem essa diferencinha de tamanho aqui. Miras. Das duas. É a mesma coisa. A traseira. Se você olhar por trás aqui. Escondendo a tala. É a mesma coisa. Aqui. Tamanho da tala. Também muda. Coisa de um dedo aqui. Questão da empunhadura. Bem interessante a comparação das duas. Pistolas. Aqui. Claro, de cá. Mas, no geral, elas são exatamente as mesmas pistolas. Só que uma menor que a outra. Para o usuário comum, atirador médio, tipo eu, assim. Cara, diferença básica. Tamanho e só. Tamanho e capacidade. Para mim, usabilidade. Porque uma cabe na minha mão. E a outra. Já não cabe tão bem na minha mão, assim. Sobra dedo. Então, por isso que eu prefiro a G3. Pistolas excelentes. Ótimas opções. Para quem quer entrar no mercado. No mundo do tiro. E está com a grana mais curta. Pistolas de entrada. Bem entre aspas. Que dá para a gente escolher aí. Numa boa. Para ter na mão. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.